Fala, He-Man! Pode fazer força, He-Man! Esse trem não vai fazer bem, não! Sou barco de gigante! Meu nome é He-Man! Pelos poderes de Greyskull! Eu tenho a força! Dicas de He-Man tem oferecimento de filme Titanic! A história de um tênis que afunda no primeiro mar! nos momentos cinemas! É no meio do mar, He-Man! Não tinha escola no castelo de Greyskull! Não, He-Man! Continue! Continue! Repete! A história de um tênis que afunda no meio do mar! Nos melhores cinemas! Entendi! O texto é seu ainda, He-Man! Eu sei! Eu sei! Ai! Sentei na espada, Dodói! É, He-Man! Eu não gosto de músicas em inglês, porque não entendo nada! O que eu faço? Ah, então por favor, me explique o que é Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê! Eu faço no meu diário... Repete, por favor! Você sabe o que ela escreveu no diário dela? A irmã do Faustão pergunta... He-Man, você acha que eu tô gorda? Claro que não, meu anjo! Agora puxa aquelas duas cadeiras e senta aqui do meu lado! He-Man! He-Man! O pensamento e a reflexão! Por favor, He-Man! É pensamento de reflexão! É, você quer pontuar tudo? Vai, He-Man! Acabou! Não, He-Man! É você, He-Man! Ah, eu que falo pensamento? Isso, é! Não, não! É a xirra! É a xirra! É a xirra! Vai lá, Cadá, é a xirra! É aquele menino, aquele duendezinho que ficava pendurado de cabeça pra baixo, como é que chama? Corpo! Quem inventou a distância não conhecia a saudade, mas com certeza morava com a sogra! Olha! Aê! Ô, He-Man! Faça a mesma frase com aquela voz gostosa quando você se transforma em He-Man! Aquela voz poderosa! A voz de cinema! Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! He-Man! Oh! O Milton é muito bom, velho! É xoxô! He-Man! É xoxô!